Em época de férias escolares, que tal conhecer o Palácio da Alvorada? Confira na reportagem de Isabela Azevedo. Uma casa de Brasília que tem emas como bichinhos de estimação e onde os visitantes são os mais ilustres. Vão desde ministros até chefes de Estado estrangeiros. Trata-se do Palácio da Alvorada, onde moram os presidentes da República. Atualmente, é o lar da presidenta Dilma Rousseff. Se a bandeira brasileira está hasteada, significa que ela está em Brasília. Por dia, cerca de 300 pessoas visitam o edifício projetado pelo arquiteto Oscar Niemeyer, que desenhou os principais prédios da capital federal. O desenho das colunas da Alvorada, que o Niemeyer tanto falava das colunas da Alvorada, que são maravilhosas e que, uma vez eu já li um teórico de arquitetura dizendo que se esse edifício chegasse a um estado de ruínas, seriam as ruínas mais lindas do mundo. O Palácio da Alvorada levou um ano e três meses para ser construído e foi inaugurado em 30 de junho de 1958. Esse edifício não é só o local de repouso dos presidentes da República. É ali que o chefe de governo promove jantares, recebe autoridades e toma decisões que podem mudar os rumos da história do país. As visitas são organizadas em grupos de 30 pessoas e duram meia hora. Primeiro, os visitantes assistem a um vídeo que conta a história do local e, em seguida, pegam um ônibus até a entrada do edifício. O Palácio tem uma capela e uma biblioteca que tem mais de 3.400 obras. No Salão de Estado, a presidenta recebe os chefes de governo e Estado estrangeiros. Aqui são debatidos assuntos como comércio exterior e acordos entre os países. Na sala de música, um piano que foi tocado por Vinícius de Moraes e Tom Jobim. A amplitude dos cômodos impressiona os visitantes. Era tudo de bom que eu pensava, tinha vontade de conhecer. Ah, essa oportunidade de estar aberta ao público, né? E muito bonito o passeio, fiquei encantada, emocionada. As visitas ao Palácio da Alvorada podem ser feitas de segunda a sexta-feira, de 3 às 5 horas da tarde. A entrada é gratuita. Obrigado. Obrigado.